Bem muito bom dia aqui na Nicaropaba SC Notícias nesta sexta-feira 24 de setembro São agora 7 horas 11 minutos aqui em Garopaba, a capital catarinense do surf Vocês percebem aí na imagem que nós temos um dia nublado neste momento Não temos sol pelo menos por enquanto, a temperatura está agradabilíssima aqui, 18 graus O vento também está tranquilo em Garopaba, neste momento apenas em 11 quilômetros horários Ali tem já alguns pescadores ali na frente, deixa eu dar um zoom aqui para vocês Vocês vão ver ali a galera indo para a pesca, ali a embarcação do nosso amigo Candinho A galera já indo para a labuta, tomara que hoje a gente consiga trazer imagens de peixes para vocês A galera aí nos últimos dias tiveram algum problema com relação ao vento E o vento realmente traz um problema para os nossos pescadores A questão da segurança, etc e tal Então, na realidade, tivemos alguns dias aí praticamente sem peixe aqui em Garopaba Mas claro que hoje, se Deus quiser, a galera vai trazer peixe e nós vamos mostrar para vocês Vem comigo Aí nas imagens vocês viram aí que a maré está muito baixa aqui em Garopaba Olha só, essas pedras, eu já mostrei para vocês na realidade Caminhando ali, rente às pedras, sem nem mesmo molhar os pés A maré realmente baixou bastante aqui Nesse momento nós temos um vento, é nordeste, tá galera? É um vento bem fraquinho, como eu falei Mas é um vento nordeste aí Hoje eu vou trazer imagens lá do meio da praia, lá no camping para vocês Para a gente ver também como vai estar a situação lá Provavelmente ao longo do dia, que é normal, o vento vai aumentando, né? O vento vai aumentando Vou mostrar aqui para vocês também aqui algumas embarcações Os botes aqui dos nossos pescadores Essa galera aqui ainda não foi, ainda não foram para o mar aí Não sei se algum deles vão aí, mas claro que se forem a gente vai mostrar para vocês, né? Quero levar vocês agora lá naquela pontinha da pedra Vamos lá comigo? Vamos lá ver como é que está lá na ponta das pedras Bem galera, nós estamos aqui bem no cantinho da praia, né? A gente recebeu informação agora que tem um grupo de golfinhos aqui Não aqui nesse ponto, eles estão lá no canto da praia Mas a informação ainda diz que eles estavam aqui há mais ou menos uma meia hora E a gente infelizmente não sabia, senão a gente realmente teria vindo mais cedo, né? Mas eu agora vou ficar na expectativa para trazer para vocês aí A imagem deles se eles voltarem aqui para o canto Porque assim, não adianta ir atrás, né? Eles também, de repente já não estão mais lá, né? Mas tomara que eles venham para cá aí para a gente trazer imagens para vocês aí Tá certo, a gente vai ficar aqui no plantão Porque hoje nós vamos trazer muitas imagens para vocês Grande abraço a todos vocês Beijo no coração E desde já vou ficar de olho para vocês aí, por vocês E a qualquer momento a gente vai trazer mais imagens aqui de Garopapa E claro, como eu disse no início aqui Esperando aí os nossos pescadores trazerem peixes E daí a gente vai também mostrar os peixes Que eu sei que vocês adoram ver os peixes aqui em Garopapa Tá certo, um grande abraço